Feliz Páscoa! Seja bem-vindo a mais uma mensagem da IBNU. E hoje está muito especial. Páscoa, morte e vida genuína. Qual é o sentido desse jantar, dessa ceia tão extraordinária que tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus? Acompanhe e esteja sintonizado com a IBNU. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e divulgar para todos os seus amigos. Um grande abraço e, mais uma vez, Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa! Seja bem-vindo a mais um momento especial de atenção à palavra divina. Neste dia, quando estamos celebrando a vitória da vida, a vitória da ressurreição, a vitória de Cristo Jesus nosso Senhor. E hoje nós vamos pensar sobre Páscoa, morte e vida genuína. Quando nós pensamos sobre a Páscoa, muita coisa vem à nossa cabeça, nós vemos toda essa realidade, vamos dizer, do mundo comercial, tentando movimentar a economia com uma série de elementos ligados à Páscoa no seu âmbito mais, vamos dizer, secular. E vamos lembrar do que acontece nas diversas comunidades cristãs de todo o mundo, celebrando a morte e ressurreição de Jesus com as suas celebrações, seus momentos especiais, altos, musicais e uma série de elementos, e sem nos esquecer também da Páscoa judaica. E pensando nisso, vamos ver o que o texto da Bíblia mesmo nos fala a respeito da Páscoa. Vamos ver a coisa ali na raiz, no original. Em Marcos capítulo 14, a partir do verso 12, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água, virá ao encontro de vocês, sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta, façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze, quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram com certeza, não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, e eu lhes afirmo, que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O relato da Páscoa, para ser devidamente entendido, nós precisamos aqui dar uma viajada no tempo para entender o que está acontecendo. Aquilo que Jesus vai fazer com os discípulos em Jerusalém, para a gente entender bem, Jerusalém é uma cidade relativamente pequena, murada, e na parte mais elevada da cidade, onde hoje ali está localizado o que é chamado de Monte Sião, que era o lugar, inclusive, relativamente nobre, onde viviam sacerdotes, onde até mesmo estrangeiros romanos que estavam em Jerusalém viviam. É nessa área da cidade que Jesus vai encontrar ali com os discípulos, e eles vão preparar essa, como nós lemos aqui no texto, o que é chamado, aí Jesus pergunta, onde queres que vamos, os discípulos perguntam e te preparemos a refeição da Páscoa. Essa refeição deveria ser preparada no dia 14 de Nizã, que nesta semana, que quando estamos falando, acontece aí na quarta-feira, neste ano em que nós estamos, e aqui, na época, em Jerusalém, nós estamos falando de quinta-feira, quer dizer, na noite anterior ao que a gente chama de sexta-feira da paixão. Jesus chegou da Galileia com os discípulos e para a festa da Páscoa, a Páscoa judaica, sobre a qual nós já vamos falar, e quando ele faz isso, ele chega na semana anterior, você vai se lembrar do Domingo de Ramos, a entrada triunfal que acontece no domingo, e nós estamos agora na quinta-feira, na leitura do texto, quando vai acontecer esta cerimônia nessa parte da cidade onde Jesus vai encontrar-se ali com os discípulos e preparar e consegue um espaço, né? Aí tem um sujeito, inclusive, carregando o cântaro, que talvez seja uma pessoa ali que vem da comunidade do deserto, que está trabalhando nessa área mais nobre de Jerusalém, e eles vão conseguir um espaço que é numa espécie de segundo andar, o famoso cenáculo, onde se menciona aí que teria acontecido o que a gente vê aqui como a última ceia ou a primeira ceia de Jesus, dependendo do enfoque, mas o que está por trás desse elemento tão importante? Para entender a Páscoa do Novo Testamento é necessário viajar para compreender qual que é a base, que tipo de cerimônia é essa que Jesus está fazendo com os discípulos, como é que, o que é exatamente essa Páscoa judaica? E para compreender isso, nós devemos dar uma viajada até Êxodo capítulo 12, quando vemos o que acontecia nos tempos mais antigos. Veja que é interessante que a Páscoa, este jantar de Páscoa que envolvia um cordeiro, envolvia ervas amargas, o pão sem fermento, o chamado matzá, envolvia aí o vinho, tudo aquilo que lembrava a libertação dos israelitas do Egito, é, vamos dizer assim, o acontecimento, o evento mais significativo de todo o Antigo Testamento. A gente pode dizer assim, que é o que a gente chama de um acontecimento fundante, essencial, do qual a gente pode compreender todo o restante da realidade do Antigo Testamento. A própria identidade de Israel vai se definir a partir do que nós vemos no relato da Páscoa. Então, eu queria dar uma olhadinha só para a gente observar alguns detalhes que aparecem lá em Êxodo capítulo 12. O texto fala o seguinte, lá no verso 31, naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês, os israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. E quando a gente vê, né, toda a maneira como eles saem de lá, inclusive é interessante que uma grande multidão de estrangeiros acompanha, conforme o verso 38, e o texto termina aqui o verso 42, dizendo o seguinte, assim como o Senhor passou em vigília aquela noite, para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. É muito impressionante a gente observar o que que está envolvido aqui. Então, vamos perceber o ambiente do mundo antigo e o que que Deus faz em favor de Israel. A primeira dimensão que a gente tem é uma dimensão que a gente pode chamar, assim, de social e política. Por quê? Porque no mundo onde não se questiona a dominação dos povos mais poderosos, dos grandes impérios sobre os outros, nós vamos ver Deus fazendo a sua intervenção em favor dos israelitas que são escravos e subjugados no Egito. E é interessante que tudo o que acontece ali acontece debaixo de uma, vamos dizer assim, sustentação teológica. Os deuses do Egito preconizam e definem sob a liderança do faraó toda essa opressão. Então, o que que a gente começa a ver é que valores como a liberdade, valores como a questão da rejeição da escravidão, valores como a atitude individual, de determinar a si mesmo como indivíduo e como povo, e valores que dizem respeito à questão da dignidade do ser humano, eles emergem assim da história dessa libertação da Páscoa. E é interessante porque os israelitas são libertados por Deus, mas a gente vê no verso 38 que essa libertação é acompanhada por essa espécie de parceria desses outros estrangeiros que se juntam, mostrando que esse particularismo hebraico, ele se desdobra na direção de uma mensagem que se caracteriza por um delineio bastante universal. E é interessante a maneira como a Bíblia mostra essa confrontação das forças que estão aí trabalhando entre a vida e a morte. O que é que nós temos ali? Observe bem, e é bem interessante como a Páscoa vai acontecer durante uma noite, e a noite é que é destacada aqui. Inclusive, esse elemento interessante que o Senhor passou a noite em vigília em favor de Israel, então vocês vão celebrar e vão passar essa noite em vigília para se lembrar do que Deus fez. E essa questão desse jantar que acontece ao entardecer, essa celebração noturna, quando Deus traz o juízo sobre o Egito, ele vai mandar dez pragas, e é curioso que a nona praga é uma praga que envolve trevas, e aí é muito emblemático saber que o Deus mais celebrado no Egito é o Deus Sol. E essas trevas que vêm da parte de Deus que bloqueiam, que trazem essa eclipse maior, dizendo que os deuses do Egito não têm poder e, portanto, a escravidão tem os seus dias contados, ela aparece de uma maneira muito singular, de modo que essa questão das trevas em seguida com a morte dos primogênitos que envolve a morte do próximo faraó que haveria de dar continuidade à escravidão, e aí o anjo que a gente tradicionalmente chama o anjo da morte, ele passa a meia-noite. Então, você percebe que no meio da Páscoa aqui a gente tem essa penumbra dessa noite que aparece nesse cenário como que evocando o poder das forças da morte, da opressão que são confrontados por Deus que liberta os israelitas trazendo valores que são valores fundantes não só da história de Israel mas da própria vamos dizer civilização da civilização judaica ou cristã que constrói inclusive a história não só do mundo da época do Império Romano da civilização cristã da Europa e que chega ao Brasil e ao mundo com seus valores essenciais que emergem dessa história extraordinária. mas além disso nós vamos observar a maneira extraordinária como a Bíblia lida com isso você tem essa história que tem esse perfil como a gente vê social político teológico e essa todo esse conjunto de elementos fundamentais ele se desdobra em duas coisas extraordinárias a primeira é que é possível celebrar essa grande vitória de vida genuína numa simples refeição é curioso porque a gente pergunta como é que um valor como é que uma ideia como é que um acontecimento fundamental é tão extraordinário pode ser preservado de geração em geração e a resposta bíblica é numa simples refeição e é isso que está acontecendo então a tradição hebraica judaica ela celebra isso de uma maneira extraordinária e até hoje veja a cerimônia da páscoa do péssar judaico é o jantar mais antigo da história humana que é uma espécie de refeição que não parou até hoje quer dizer o jantar que nunca acabou é esse jantar de vamos dizer assim de morte e vida geduína porque o povo estava condenado a escravidão e até mesmo a extinção sob a fúria do faraó e eles são libertados de maneira extraordinária e conseguem essa grande vitória e tudo isso é celebrado dessa maneira e de uma maneira peculiar que é através da contação de histórias então essas histórias são celebradas e quando você continua lendo a bíblia você lê o antigo testamento sempre que a coisa está difícil onde é que a gente vai achar força na história do êxodo na história da páscoa veja por exemplo o salmo 77 veja vários outros momentos difíceis você até mesmo em abacuque nos profetas sempre se remonta a esse elemento extraordinário que aparece aí então quando a gente entende isso aí a gente consegue adequadamente ler o novo testamento quando a gente chega no novo testamento o que a gente encontra exatamente a celebração dessa páscoa do êxodo com toda a sua força de libertação com todo o seu elemento extraordinário e aí a coisa é séria por quê? porque assim como aconteceu no tempo do Egito hoje nós estamos no novo testamento no tempo de Roma por isso os romanos estão assustados agora você vai entender mais assim toda a questão que envolve a prisão e a condenação de Jesus porque na páscoa quando se celebrava essa libertação essa vitória sobre o faraó a vitória atravessia do mar vermelho né essa coisa extraordinária que aparece na bíblia que o deus que controla e tem o domínio sobre a história é o deus que abre o mar vermelho ele é o senhor do tempo e do espaço você tem aí um entremeado singular da soberania divina mexendo com esses dois elementos que aparecem belamente costurado especialmente nas poesias emblemáticas que a gente vê na bíblia hebraica no antigo testamento e é muito interessante como é que isso acontece porque Jesus está com os discípulos e com uma multidão de peregrinos que foram para Jerusalém nessa época da páscoa e eles estão aí num momento muito complicado muito difícil é que está todo mundo sofrendo demais sobre o domínio de Roma está todo mundo pedindo um libertador tanto é que no domingo de Ramos alguns dias antes Jesus quando entra ali vindo da região do Monte das Oliveiras passando pelo Vale do Cedron e entrando em Jerusalém ali passando pela Porta Oriental que depois também recebe outros nomes a Porta Leste da cidade é quando ele é aclamado e todo mundo diz Osana o que vem em nome do Senhor para a gente entender todo esse cenário então os romanos estão digamos assim de cabelo em pé achando que vai acontecer alguma coisa por causa desse anseio de libertação do povo judeu na época dessa ocupação e domínio romano mas o que que a gente percebe a tensão da morte a tensão da opressão que combina com esse ambiente noturno que é o cenário onde se constrói a história da Páscoa esse cenário aparece de maneira mais nítida e de maneira acentuada quando a gente vê a história de Jesus então observe bem como o texto deixa claro para a gente o que que está acontecendo lembre como é que é o negócio aqui estamos falando daquilo que acontece à noite veja que coisa interessante verso 17 ao anoitecer o texto faz questão de enfatizar isso Jesus chegou com os doze e eles começam a comer então veja lá até onde vão as forças do mal da opressão e da morte elas estiveram nitidamente claramente delineadas naquilo que aconteceu no Egito agora nós temos um uma espécie de recapitulação desse momento a gente vê esse ambiente sombrio chegando de novo esse jogo de claro escuro de luz e trevas que é tão forte por exemplo no evangelho de João você já vai ver lá na história do próprio êxodo quando na coluna de nuvem Deus por exemplo liga o farol para os israelitas e deixa os egípcios na escuridão nessa proteção que envolve essa teologia de penumbra que aparece no texto e é interessante aqui porque anoitece quando anoitece eles começam nessa cerimônia de intimidade é interessante isso porque a libertação se dá todo mundo comendo junto e celebrando a Deus nessa figura de intimidade e confissão de fragilidade que é o ato de comer mas quando isso aparece aqui no texto nós vamos ver esse cenário quando as coisas começam a realmente ficar em sintonia com essa noite assustadora Jesus não vai falar somente da opressão romana a gente vê na história do êxodo que o problema não foi só o farol Moisés enfrentou a oposição dos próprios israelitas que até chegaram escutei quem é você para mim dizer o que a gente deve fazer essa crise interna tão escura quanto a ameaça externa ela aparece porque agora a gente pensa por que agora agora se manifesta o que é o traidor então se as forças do mal da opressão e da morte começam assim a sufocar aquilo que envolve a obra de Deus no passado em Israel no presente na pessoa de Jesus nós vamos ver quando você lê o livro de Marcos você vai ver que primeiro aparece destacado a figura do Judas Iscariotes vamos dizer que parece ser a pessoa que deveria ter mais condição de guiar os discípulos em Jerusalém até porque tudo indica que Judas não é mesmo da Galileia ele é destacado e ele quebra o momento singular de intimidade de celebração dessa libertação e fica nítido que ele ali que está comendo junto com Jesus que pega ali o pão sem fermento o matzá ali vai colocar ali junto no molho que o acompanha e vai ali ser denunciado como aquele que irá traí-lo mas assim a dor ainda é maior porque a sequência do texto a gente vê Pedro que vamos dizer se a gente não espera muito de Judas já que o texto já várias vezes mencionou que Judas não é exatamente a pessoa mais sincera e até um discípulo que se aproveitava dos bens que estavam aí na comunidade dos apóstolos e de Jesus agora Pedro Jesus afirma que ele haverá de negar o que certamente acontece no cenário logo depois e Jesus aparece sozinho no Getsemane só sobrou o pai os discípulos estão adormecidos os discípulos vão terminar fugindo ou seja a gente vê um cenário de opressão e de elemento tão complicado que vai culminar com uma sintonia das forças religiosas de quem a gente esperava muito Jesus vai ser julgado ali indevidamente pelo Sinédrio que era gente que deveria ter uma relação de aliança com a lei e com a verdade e esse pessoal está contaminado os estudos aprofundados mostram a relação problemática que eles tinham com os romanos uma série de coisas muito complicadas e o Sinédrio vai decepcionar a relação das forças religiosas de Jerusalém com as forças de ocupação de Roma marcam algo assim terrivelmente problemático a gente pode assim dizer que estamos numa situação de escuridão total quando isso acontece e que vai culminar na condenação de Jesus Jesus vai ser preso condenado e a força de Roma será vencedora quando vai acontecer a crucificação e o capítulo 15 inclusive mostra os soldados romanos é emblemático isso zombando de Jesus e nós temos aí aquilo que é lembrado que é celebrado em toda a comunidade da cristandade no mundo todo que acontece na chamada sexta-feira santa a morte de Jesus sob crucificação neste momento quando a gente vê a páscoa com a sua realidade da morte e morte indigna como se pode ver todas as forças da opressão e da morte são intensificadas aqui e a gente vê a ameaça contra aquilo que aparece de tão essencial que tem a ver com dignidade humana com liberdade com valores tão essenciais que constroem uma comunidade mas é mais do que isso quando a gente vê essa dimensão da angústia de Jesus da sua situação solitária diante dessa realidade a gente evoca todos aqueles salmos de lamento quando o rei davídico em aliança com Deus se sente também isolado sob as forças da ameaça do mal do inimigo da destruição do projeto divino e a gente vê que as forças da páscoa vamos dizer assim os desdobramentos desse jantar extraordinário eles passam não só por esse elemento que tem a ver com construção social e de vida de valores que constroem uma sociedade mas também com a profundidade dos elementos onde aspectos emocionais e espirituais estão entrelaçados na oração daquele que busca Deus na dimensão maior da sua dor então o elemento devocional o elemento profundo que a gente vê aqui que aparece na oração do próprio Jesus no Getsemane quando ele busca o pai e apresenta a amplitude de toda a sua dor que não só atinge esse aspecto individual mas que se desdobra para o seu papel singular em relação a tudo que é feito em favor da humanidade mas o que que a gente pensa na continuação desse texto tão extraordinário é interessante observar que a realidade que tem continuidade na história da páscoa vai prosseguir para essa transição da morte para a vida e a vida genuína interessante que no mundo antigo Israel tinha um contraste muito grande por exemplo com o próprio Egito que era uma civilização tão voltada para a preocupação com o mundo dos mortos ou até mesmo com os outros grupos pagãos onde a relação com a vida era um tanto quanto problemática e quando existe a grande libertação a celebração a vitória a travessia do mar vermelho que para sempre é celebrada que é tão comemorada agora então a gente vê interessante ver êxodo 15 até Miriam com as mulheres ali celebrando numa espécie de festividade a gente vê esse elemento de desdobramento na direção de vida e essa vida está presente essa vida vem do senhor da vida e atravessa geração em geração e ela caminha numa direção de uma vitória extraordinária quando a gente olha para a realidade do que acontece nessa páscoa especial do novo testamento a gente agora começa a entender o que que está acontecendo nesse cenário tão especial e aí sim que a gente depois de olhar a semana de ver o que aconteceu na quinta e ver os detalhes do texto quando falam sobre por exemplo o que acontece na sexta-feira a gente vê essa relação que é tão significativa que mostra aí a realidade do que acontece durante o momento em que Jesus morre até ser conduzido a grande vitória na sua ressurreição por isso que não é sem razão que o texto vai falar o que é interessante mais uma vez e verso 33 do capítulo 15 diz o texto que houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as três horas da tarde então a gente vê de novo essa questão da luz essa questão da penumbra essa questão da noite e da escuridão que invade aquilo imagina só as trevas do meio-dia até as três da tarde lembre lá atrás o anjo da morte chegou a meia-noite e agora quando Jesus morre você tem trevas inesperadas nesse momento quer dizer esse cataclisma aponta por um elemento extremamente significativo e então Jesus é sepultado aí no início do shabat antes do início do shabat no final da sexta-feira para a grande ressurreição no domingo agora olhe só comigo o detalhe do texto bíblico é tão significativo especial prestar atenção em como é que a bíblia fala a respeito dessas coisas quando a gente lê o texto vê a ressurreição por exemplo olhando eu estou me lembrando aqui de João capítulo 20 e João é um texto muito interessante que menciona muito essa questão das trevas de estar na luz de andar na escuridão e olha o detalhe comigo em João 20 por exemplo quando começa ali o capítulo diz no primeiro dia da semana atenção bem cedo estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida quando a gente olha então para o final do evangelho de Marcos no capítulo 16 o texto diz quando terminou o sábado Maria Madalena Salomé e Maria mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana bem cedo ao nascer do sol elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro então olha que coisa assim extraordinária e peculiar como é que a composição teológica literária do texto bíblico ela é ao mesmo tempo estrondosa profunda e tocante ela atinge o âmbito da particularidade devocional e de espiritualidade interna tão intensa ao mesmo tempo que adquire proporções cósmicas e universais é de arrepiar a profundidade do texto por isso a gente observa esse detalhe que parece que a morte venceu parece que ninguém tem condições de confrontar o faraó parece que é mais ou menos o que a gente sente na nossa vida a gente olha para a realidade que a gente enfrenta as nossas crises as nossas angústias os nossos pecados a nossa fragilidade e vê tanta coisa ruim fora do lugar que parece que angústia o medo as forças da opressão da morte do mal que estão presentes no domínio social político amplo e que nos atinge nas nossas dimensões internas e que nos ameaçam espiritualmente parecem ser forças poderosas que não tem fim e é curioso que você vê tudo isso se voltar contra Jesus e quando parece que o mal venceu de repente durante aquela sagrada refeição o povo é libertado o povo atravessa o mar vermelho e o povo celebra de maneira semelhante nesse jogo de luzes da ação soberana e salvadora da parte de Deus está nascendo o sol olha que coisa está terminando o momento da escuridão é interessante ver estava escuro e agora ao nascer do sol as mulheres que aparecem ali vão ser testemunhas da grande vitória da vida e vida genuína vida que nasce da morte vida da grande vitória de Cristo Jesus nosso Senhor e essa vida é interessante porque olhando para o que acontece na primeira Páscoa nós temos digamos assim uma vitória da vida de sobrevivência para caminhar na direção da aliança divina para chegar à terra prometida mas a vida aqui tem uma plenitude maior essa vida genuína que é a vida que nós recebemos de Deus através da vitória plena de Cristo Jesus Jesus vence a morte vence aquilo que envolve o poder e a força do mal e do pecado sobre nós e a vida que ele conquista é uma vida que tem a ver com o perdão dos nossos pecados a vida que redefine a nossa identidade diante de Deus a vida que nos liberta para viver uma vida para a glória de Deus e uma vida eterna que nos garante segurança e salvação inclusive para a vida eterna a vida depois desta vida a vida que certamente através do poder da ressurreição mostra a derrota completa da própria morte e é extraordinário pensar nisso porque quando a gente fala dessas coisas parece que a gente está falando do que? de segredos especiais de assuntos assim extraordinários que a gente destina aos iniciados a pessoas muito inteligentes ou muito sensíveis ou muito diferenciadas ou que tem como se diz uma luz única e que essas pessoas inclusive fazem parte da história das religiões as religiões sempre foram muito estratificadas tem esse negócio da pessoa que está no patamar superior o sacerdote daqui o ungido de lá a pessoa mais assim extraordinária que parece que está acima de todo mundo quando a gente vê a história da Páscoa a gente vê um movimento em outra direção por quê? porque o povo libertado é o povo comum é o povo escravo Moisés não é ninguém especial é apenas alguém mobilizado por Deus para libertar o povo ele não é alguém digamos assim essencialmente numa posição diferenciada o Deus que age em Israel age contra essa opressão e esse domínio e todos os israelitas estão numa condição igual quando nós olhamos para a história de Jesus a coisa é bem interessante os discípulos são gente comum Jesus não é nenhuma pessoa extraordinária Jesus não tem nenhum poder político ou religioso diferenciado na comunidade e ele vai ser exatamente o protagonista dessa grande libertação dessa vitória da morte sobre a morte a vitória da vida e é interessante quando a luz chega quando nós vemos a plena luz na vitória sobre toda a escuridão essa essa refeição esse jantar que se desdobrou essa páscoa de morte e agora vida genuína é muito curioso ver que as pessoas mais comuns mais simples que são protagonistas nessa dimensão desse encontro primeiro com a luz são as mulheres que seguiam Jesus por que isso é tão importante? porque a espiritualidade profunda e genuína não pertence aos iniciados pertence a gente comum como você e eu isso quer dizer para ter acesso a Deus ninguém precisa de uma coisa tão extraordinária e especial passando por rituais passando por uma série de coisas como se o caminho para Deus fosse muito difícil Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim então o acesso a Deus não passa por uma denominação específica por um líder religioso passa simplesmente pela sua postura de aproximação de reconhecer os seus pecados abrir a sua vida aproximar-se de Deus e receber Cristo Jesus como seu salvador e senhor pessoal como quem agora pode desfrutar dessa vida dessa vida genuína a vida que vence a morte se depois de entender todo esse elemento histórico entender a primeira páscoa e a páscoa de Jesus naquela primeira ou última ceia naquela celebração nesse jantar que não termina até os dias de hoje nesse jantar especial que é o encontro mais extraordinário entre a realidade judaica e a realidade cristã onde os dois pontos se encontram e eles acabam estando querendo ou não entrelaçados em torno de uma comemoração semelhante certamente se entendemos tudo isso e compreendemos que vida é essa que vence a morte e que vida é essa genuína que atinge a nossa vida e tem origem divina certamente nós poderemos comemorar a páscoa de maneira diferenciada por isso eu convido você abrir a sua vida para Cristo Jesus ou você que já caminha com ele a celebrar de maneira especial porque aí sim a gente vai ter uma festa completa uma celebração extraordinária aleluia ele ressuscitou a vida disponibilizada e eu posso de todo o coração com a nossa comunidade Beniu desejar a você nesse dia especial feliz páscoa e que Deus nos abençoe amém e que Deus te abençoe te abençoe O que é isso?